Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br E tem BR fazendo jogo, é cara, tem BR fazendo jogo de MMO, inclusive, MMORPG brasileiro indie. Cara, você pensa, o que será isso? Será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Olha, por essas imagens, cara, o negócio é promissor. E outra, tem uma temática muito boa, inspirada em Diablo e Tibia. Isso aí vem das antigas, cara, então são pessoas que gostavam das mesmas coisas que a gente, olha só que coisa boa. E dizem eles que o foco é no PVP mesmo, isso aí dá umas margens muito interessantes pro jogo, cara. Eu lembro dos tempos de Ultimo Online que o negócio era pesado, a gente tinha um PVP onde podia matar os caras fora da cidade e tudo que tivesse com os caras de item ficava no chão. O que você tá levando na bolsa fica no chão, então, cara, tá aí uma inspiração pra eles, cara. Se eles pudessem fazer alguma coisa nesse estilo, eu tô falando isso porque eles deixam aberto a comunidade, entrar no Discord e desenvolver o jogo junto com eles, dando sugestões do que poderia ser o jogo, de como fazer pra esse jogo ficar cada vez mais legal. Então, pra mim, se eu fosse dar uma dica pra esse jogo, o que tinha que rolar dentro de um MMORPG com foco em PVP é você ter esse medo de morrer, cara. Então, se você tá com todos os itens, tudo que você tá carregando com você, cai no chão. Lógico, você pode ter um backup ali, de ter um banco no centro da cidade pra você guardar os seus itens principais, poder sair da cidade apenas com alguma coisa que você pode arriscar, isso aí dá uma graça pro jogo, né? Então tá aí, esse chama Eclésia Online, é um jogo que tá sendo desenvolvido ainda, mas você já pode começar a jogar, então você pode entrar lá no site deles, começar a baixar e começar a testar o jogo junto com os caras e se quiser ficar mais por dentro, lá no site deles tem o Discord pra você poder entrar e conversar com eles de como deixar esse jogo cada vez mais legal. Então boa sorte aí pros BR pra fazer um jogo novo aí, massa demais!